Então agora escreve o time aí de vocês, o provável Grêmio. A gente vai falar um provável Grêmio aqui de nós três, vamos bater o martelo nos três. Vamos lá. E vocês na live também, escrevam aí o provável Grêmio de vocês com todo mundo na ponta dos cascos. Só que, antes de escrever, deixa o like, cara. Já são quase 1.300 pessoas na live e só tem 790 likes. Bora bater a meta dos mil aí, segue dando like. E outra, já estamos com 103.200 inscritos. Boa! Será que dá pra chegar nos 103.500? Será? Hoje? Ah, com a live do jeito que tá, acho que dá, meu. Se tu não é inscrito, te inscreve agora. Cara, vamos lá então, time, nosso provável time. Vanderlei? Vanderlei. Eu vou de Orelluela, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa. A linha defensiva pra mim é essa. É essa também. E agora? Agora! E agora? E agora? Eu já tô vencido. Eu já tô vencido. Mas eu sou do time do Duro, tá? Tu é Vitor Ferraz e Cortez. Vitor Ferraz e Diogo Barbosa. Vitor Ferraz e Diogo Barbosa. Evidentemente. Tá? Me agrada também. Eu gosto do Ferraz, mas eu prefiro o Orejuela ali. No momento, eu já preferi o Ferraz. Eu tô tipo o Duduro, meu. Eu preferia o Ferraz há um tempo atrás. Hoje eu prefiro o Orejuela. Ah, é, né? O Duduro mudou de time, né? Vamos bater aqui. Vamos bater o martelo nos três pra já ler o comentário da galera. Beleza. Sigam aí colocando o time de vocês, tá, gente? Então vamos lá. Vanderlei. Fechamos o Orejuela porque nós dois que ele tá. Não, porque é dois a um. Então tá, Jeromel Kahneman e Diogo Barbosa. É isso? Isso. Tá. Dupla de volantes. Vamos jogar no 4-2-3-1. Isso aí. Tá, dupla de volantes. Lucas Silva? Eu não. E agora? Não. Não? Não. Eu já perdi. Se vocês não querem o Lucas Silva, eu já tô fora. Agora, hoje, hoje, com a condição física que ele está, pontuamos bem assim. Ele! Com a condição física que ele está, e ele mesmo já fez isso na época do Arthur, eu deixaria o Maicon de fora do time e jogaria com o Matheus Henrique e o Darlan. Dois. E aí mais à frente, Jean-Pierre. Matheus Henrique. Eu jogaria com o trio dos guris ali. Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre. Depois de sábado. Tá, beleza. Tranquilo. Ok. Vou de Darlan também. Fechamos de provável assim, então. Darlan e Matheusinho. É, eu fecho o Darlan e Matheusinho. Jean-Pierre com a 10. Zan, Zan. Tá. E o Alisson na ponta dos cascos e o Ferreirinha. Na esquerda, o PP. Ninguém tira. Na esquerda, o PP. Eu nem ia discutir isso contigo. A questão é na direita. Depois ali, vai pra última posição do time que tu vai ver. Mas se bate papo tá bom, hein, meu. Porque tá... Que bom a gente ter um grêmio assim, o Dudu, aqui de fora, logo pra falar. Cadê meu Pedro Ferrado? O Dudu tá nervoso aqui, a galera não vê ele. Deixa eu mostrar um bastidor pra galera aqui, só um pouquinho. Eu vou mostrar pra vocês como é que é sem o chroma key. Pera aí. Pera aí. Atenção, tá virando a câmera aí. Olha o Dudu ali, ó. Dudu! É ele ali, ó. E aqui é o chroma key, ó, galera. É assim que a gente trabalha, ó. É, isso aí. É, mas no Jornal Nacional é assim também, então não tem problema. Né? Pra quem não sabe. É tudo verde, a galera fica ali. Ai, gurizada. Que loucura. Mas, ô, meu. Tá, é isso. Tá. E aí, na direita? Na direita. Ah, direita, né? Ferreirinho ou Alisson? O famoso problema bom. Ou o Pinares deslocado. Ou o Pinares deslocado. Mas nunca vimos o Pinares jogando pelo Grêmio ali. Eu acho pouco provável que acontecesse isso. Tiramos essa opção, então? Bah! Eu acho muito pouco provável. E aí, entre essas duas, eu já disse na semana passada, eu vou de Ferreira. Eu vou de Alisson. Bah! Eu não sei o que falar. Eu vou de Alisson. Um moto de Minerva agora, rapaz. Posso pedir ajuda aos universitários? Ah, ah. É tu? É tu? Intimar a galera da live, né? Pra me ajudar. É, intima porque... Não, mas o Alisson é meio... Eu acho que a galera vai em peso no Ferreirinha, porque o Alisson é meio opinião impopular, assim. Tu acha, meu? Eu acho que o Alisson é opinião impopular. Galera, antes da gente ler os prováveis times de vocês, eu quero pedir ajuda dos universitários, que são vocês. Vamos lá. Primeiro, deixa o like pra bater mil. Já vai bater mil, então deixa o likezão pra nós. Alisson ou Ferreirinha? Valendo. Caraca, meu. Eu já segurei aqui. O meu, o Alisson veio valendo ali, meu. Olha ali. Boa, a galera foi no Alisson. Ô, meu, o Alisson veio valendo, velho. Só porque eu falei que é opinião impopular. É o Alisson. Meu, eu te falei, cara. Uma galera foi. É, é a Alisson. Uma galera foi. Acho que é a Alisson. É, meu. Vai dar a Alisson, meu. Eu já tô com alguns prováveis aqui paradinho pra não perder, meu velho. Ô, meu. Luiz Fernando, ó. Fechamos no Alisson? Não, vai... É, velho. Eu voto no Alisson. Cara, muito mais Alisson. É. Muito mais Alisson. Então, a galera foi no Alisson. Então, assim, ó. Eu vou falar. Eu tava pendendo pro Alisson por conta de toda a história... Não, por conta de toda a história dele. O problema é que o Ferreirinha tá num bom momento. Gasta, né? Mas, cara, eu ainda vou no Alisson. Aí, ô, meu. Por muita tranquilidade na questão defensiva, tá? Também. Por ele ajudar... Desculpa. Por ele ajudar até muito mais que o Ferreirinha. Porque o Ferreirinha, ele é muito mais agudo. Ele ainda tá desenvolvendo essa questão defensiva, de ajudar o time na defesa e tal. O Alisson, não. O Alisson entra e já... Cara, já sabe o que tem que fazer. Não, eu, Mário. Aí tu pensa, meu. Olha a opção que tu tem pro segundo... Luanel Alisson. Muito bom. Misturou todo mundo, né? É. Cara, ó, vocês imaginem a opção de velocidade que o Grêmio tem no segundo tempo com o Ferreirinha reserva, meu. Pra tu botar um salseiro na defesa adversária depois no segundo tempo. Então, cara... Bicho pega. Eu acho que é por aí, meu. Porque, assim, ó. Tu entende que esse quebra-cabeça, ele é melhor montado com o Alisson iniciando o jogo e o Ferreirinha entrando no decorrer do jogo do que o Ferreirinha começando e o Alisson no segundo tempo. O Alisson já teve os seus dias de talismã e tudo mais, já teve. Mas eu acho que agora, meu, ele é muito importante taticamente. Acho que é um cara que, meu, faz o movimento ali como ninguém outro faz no time do Grêmio. É um cara que recompõe defensivamente. É um cara que tem um pulmão muito... Cara, o Alisson corre o campo todo, né, gurizada? É incansável. Então, eu acho que essa combinação é boa. Alisson começando e depois, meu, segundo tempo, 15 do segundo tempo, tu bota o Ferreirinha pra fazer um salseiro. Acho que é mais ou menos por aí. É, coisa boa, né? A gente poder estar nesse momento do Grêmio agora com a galera voltando bem e, meu, e o troço... Se tu pegar bem baixo, firme, ele vai ficar... Não, sério. Papo reto. É pegar. E fica firme. Aí, beleza. E não... Agora tu não para mais. É assim. Já era. Agora cola a mão. Tu tem que... Ó, falhou. É, meu, mais um. Mais um. Mais um. E assim nós vamos lhe. Mais um carro. Tá bom, não tem problema. É isso aí. Vamos dar dele, vamos dar dele. Tá, tá, tá. O soldado não tá se empregando. Pega alguns prováveis times aí. Só pra fechar. O comando de ataque. Comando de ataque. Diego Souza ou Churim? Diego Souza. Diego Souza? Diego Souza. E aí, travou, pai? Deu tela azul. Diego Souza. Pra mim é o Diego Souza. Eu vou de Churim. Vai, aí vai ficar pra mim o voto de Minera. A galera vai no Churim, eu tenho certeza. A galera vai no Churim. Tenho certeza. Eu tenho um provável aqui já. Vai lá, vai lá. Gustavo Sandrimelo, Vanderlei, Jeromel, Kahneman, Orejuela, Diogo Barbosa. Maicon, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Alisson, Pepe e Churim. Provável aí, muito parecido com o que a gente falou. Churim, ó. Os caras em peso. Ah, o Churim, né, meu? Sei, mas eu vou de Diego Souza. Meu, sabe uma posição que a gente não perguntou a opinião da galera? Que eu acho que seria legal a gente perguntar. Banco de reserva, o que é que a gente bota no banco de reserva? Mas, ô, meu, Maicon ou Darlan ou Lucas Silva, né? É porque a gente chegou ali no meio que a gente falou do Maicon. Mas vocês chegaram na definição de Darlan e Matheus Henrique? Sim, não, mas eu quero saber da galera. Cara, o que a galera acha? Tipo, a dupla de volante do Grêmio. Tipo, bota Matheus Henrique e Maicon. O Grego te mandou mensagem? O Grego, não. Não, ele me mandou mensagem exatamente falando. Exatamente isso. Não, só... Ele me mandou essa mensagem. Não, não. Um abraço pro Grego. Grande Grego. Mas eu queria saber da galera. Queria saber se Maicon, Darlan ou Lucas Silva... Eu vi muitos... Eu vi muitos Darlans e muitos Maicon. E eu vi muitos Tassiano ali. E Tassiano também. Ah, daí é zoeira. Vocês estão de zoeira. Ó, Maicon, Maicon, Darlan... Eu vi muitos Tassiano ali. Muito obrigado.